Bem, pessoal, a BNB está dando as caras aqui num movimento de alta no curto prazo. Nesse momento, ela está superando a mediana do canal de Keltner, que ficou lá em 250, agora a cotação está 255. Se a gente desenhar um corpo real de Kendall inteiro aqui amanhã, o que deve acontecer muito provavelmente, a próxima parada da BNB com certeza vai ser o centro gravitacional da nuvem na altura de 290, que se confunde com essa congestão que antecedeu esse mega dump aqui, que levou ela para a mínima de 220 no dia 17 de dezembro, e que se confunde também com essa série de topos aqui, que logicamente estão na memória do mercado, porque impuseram essa corretiva, essa e essa grande corretiva exponenciada por uma série de foods, que algumas notícias são verdadeiras. Existe sim uma investigação criminal em desfavor da Binance e do seu CEO, o CZ, perante os órgãos de persecução criminais norte-americanos, mas eles provavelmente vão fazer um acordo. Algumas arestas precisam ser aparadas. O token BNB, assim que foi lançado lá no ICO de 2017, ele sim, ele ofertava para os holders descontos na exchange, na Binance, mas depois que ele se transformou no gás da Binance Smart Chain e da Binance Chain, a rede BEP20 e BEP2, o CZ aparou as arestas, e hoje ele é perfeitamente equiparável ao TUC, a ETH, ao Ether da rede Ethereum. Ou seja, tudo isso é passível de acordo, como a Petrobras fez um acordo também com os órgãos de persecução criminais norte-americanos. Então é muito food, exponenciaram, principalmente os especuladores, acabaram derrubando o preço da BNB, mas na minha leitura rapidamente ela vai voltar para um patamar pré-dump, vamos colocar assim. Antes dessa confusão, ela estava estressando a aresta superior aqui, dessa figura retangular em 360. É bem provável que a gente faça uma onda 1, desenhe uma onda 2 quando cruzar a nuvem, e depois uma onda 3 para buscar esse patamar de 360. Daqui a pouco eu volto com pouca dote Kuzama, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.